Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo ótimo. Hoje eu vou reagir ao finalmente álbum da Pabllo Vittar, Batidão Tropical. Eu tô muito ansioso porque quem já me acompanha no canal sabe que eu sou viciado em Pabllo, amo muito Pabllo, ouço muito Pabllo, inclusive ela já comentou em um vídeo meu e eu sempre vou me gabar por isso. Inclusive já reagi a uma das músicas do álbum, mas eu vou ouvir de novo aqui que é Ama, Sofre e Chora, né, piranha também ama, e é isso. E vamos ouvir comigo e é isso, tô muito ansioso, vou ouvir aqui, vocês vão ouvir comigo e vamos lá, vamos lá, vamos falando e etc. Tô bem ansiosa, bem nervosa, não sei nem o que dizer porque gosto muito, admiro muito Pabllo e é isso, vamos ouvir. Começar pela primeira música, Ama, Sofre e Chora. Piranha Também Piranha Também Bom, essa música a gente já ouviu, tem o meu react, caso quiserem conferir, caso queiram conferir, fiquem à vontade. E agora vamos reagir à segunda música do álbum, Triste com T maiúsculo, ou provavelmente Triste com Tzão. Vai ser o clipe que vai ser lançado amanhã, talvez eu faça um react, talvez não, tô bem sem tempo, estou, tanto é que eu tô bem cansado, estou. Mas, é, vamos reagir a essa música, vamos ver qual pira que vai ser, Triste com Tzão. Ai, é o início, não, é o final do clipe, Ama, Sofre e Chora. Eu já vou baixar. Eu amei. Ao vivo da Marrom, adorei a referência. Eu adorei. Hoje eu tô com Tzão, hoje eu tô... Muito bom. Já baixei, já coloquei um coraçãozinho aqui, porque é isso, amei, muito bom. Triste com Tzão, eu, sou eu. Bem-vindo ao meu mundo, o mundo da carência sexual. Pabllo tá trazendo essa nostalgia dos batidões anos 2000 e tá fazendo isso muito bem. A letra bem explícita, putaria, falando sobre piranhice, bem... Tá bem coerente com o Ama, Sofre e Chora. Então, acho que ela vai seguir essa pegada aí. Muito, muito, muito gay culture, gosto. Me gusta, me gusta. Vamos escutar a próxima, a música 3. A Lua. Ah, eu gosto. A Pabllo sabe exatamente o que eu gosto. Ela tá usando muito falsete, high note. Ó. Ópera. Gostei. 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 Essa parte é boa, adorei. Meu. Gostei. Eu adorei esse final. Ninguém, ninguém. Gostei. Pabllo tá usando bastante high note, o falsetinho dela. E ela foi até pra uma óperazinha ali, você viu. Eu, particularmente, não gosto muito quando ela fica meio assim. Mas, a música em si é muito boa. Eu coloquei coraçãozinho já, já baixei, já tá nas minhas músicas. É... Que eu gostei. É muito boa. E o instrumental me lembrou um pouquinho Bloodline, da Ariana Grande. E não sei, eu acho muito representativo e legal e interessante ver uma figura como a Pabllo Vittar, uma drag queen, ocupando esse espaço, desse batidão dos anos 2000 e sendo a referência atual nacional principal disso, sabe? Pelo menos no momento, é o que eu imagino. E tô achando o máximo, o máximo. Muito, muito bacana. Vamos escutar a próxima música, a música 4, Ânsia. O Melisinha tá muito bom. A Pabllo tá... Tá usando muito o gogó dela. Gosto desse instrumental. Ela tá apaixonada? Olha que épico. Achei super épico. Gente, a Pabllo tá fazendo um álbum mais apaixonado, né? Romântico, sofrido, tá mais sofrência. E amor, gostando de alguém, não é mais tipo... Quem mandou você se apaixonar? Pronto, remaceu. É... Esse álbum tá mais... Ai, como eu tô sofrendo. Até no Piranha também ama, Piranha também chora. Triste com tesão. Todas bem apaixonadas e sofrências, né? O que que aconteceu, pão? Hein? Meu, essa música tá super coerente com o álbum. Não fez tanto o meu estilo. Tipo, nossa, vou baixar. Mas achei muito interessante. Algumas escolhas de instrumentais me agradou. Vou escutar novamente várias vezes. Mas não a ponto de eu deixar na minha lista de músicas favoritadas. Mas muito boa. Vou escutar a próxima agora, a música 5. Apaixonada. Ó, gente, ela tá muito... Ela tá sofrendo. Pabllo, o que que aconteceu? Eu gosto disso. Meu insano, os dois vídeos demais. Meu, muito déjà-vu, né? Vai dizer... Até o eletrozinho com batidão. Meu, é déjà-vu isso aí. Meu, tem um nome pra isso, né? É o... Achei. É o Tecnobrega. Esse Tecnobrega é bem o estilo de déjà-vu, que eu também sinto que é um pouco calypso. Pabllo tá trazendo muito isso, essa música apaixonada. Dá pra ver muito essa pegada. Tá bem raiz e tá ao mesmo tempo um tanto quanto atualizado. Misturando pop junto com esse Tecnobrega. Então, tô achando bem interessante. Tá um álbum bem coeso. Essa música apaixonada é uma música que não... Igual foi pra minha ânsia. É uma música que eu gostei, que eu vou escutar de novo. Mas não aponto de eu deixar como favoritada. Mas ainda assim, tô gostando muito das escolhas dos instrumentais. Tô achando o álbum muito... Um álbum, tipo, mesmo assim, coerente. Tô sentindo coerência nesse álbum. Vamos pra próxima. A música 6, Ultrassom. Gosto. Amei. Eu adorei. Essa Day, ela fez pessoas nas gays da balada, certeza. Olha só. Muito bom. Muito bom. Nossa, muito bom. Muito bom. A Paula pensou assim, tá, vou colocar aqui o Tecnobrega, mas eu vou ter que fazer alguma coisa específica para as gays baladeiras. E ela fez Ultrassom. Isso, daí a balada até me lembrou um pouquinho... Me lembrou um pouquinho o Blinding Lights, aqui. E também me lembrou... Eu não lembro como é que se pronuncia, mas eu falava Tatu. Aquelas duas sapatão lá, que cantava... Elas tinham uma música que era... E deitinho essa parte meio eletro, assim. Muito bom. Adorei. Ultrassom, já coloquei o coraçãozinho, já favoritei. Vou colocar na minha playlist de academia, porque é aquela... Para você ficar animado. E adorei a letra. Achei bem coisa de balada. Tipo, é, foca no som aí. Esse som aí que vai revelar as coisas para você. Já imagina os... Os viadinhos na balada, toda doida. Sentindo a música. E é isso. Vamos escutar a próxima. Música 7. Zap Zoom. Música 7. Música 7. Música 7. Música 8. Música 8. Música 8. Música 8. Música 8. Música 8. Música 9. 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 Eu adoro que o pop da Pabllo tenha a brasilidade, né? Não adianta, ela sempre vai colocar a brasilidade dela ali. Sápio, zum, zum, zum. Legal, gostei. Gostei, achei interessante. Não acho que eu vou favoritar, mas acho que se eu escutar mais vezes eu vou acabar favoritando. Música legal, gostei da escolha da letra. Sápio, zum, zum, zum. Essa letrinha chiclete pra pegar, angariar as pessoas mesmas e trazer assim pra sonoridade das palavras, né? Sápio, zum, 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 tanana, tanana. E você vai se apegando à melodia. É gostoso, é uma coisa... Igual eu já falei nas outras músicas, muito anos 2000. Muito esse batidão, esse tecno brega, muito calypso, muito deja vu. Muito bom, muito bom, muito bom. Tô adorando. Tô achando que, da mesma forma como foi o Não Para Não, esse álbum também tá seguindo uma mesma pegada, bem coeso às músicas entre si. E eu senti que o Não Para Não foi bem essa vibe também. Dos quatro álbuns que ela lançou, né? O primeiro e o terceiro eu achei que tiveram músicas bem diferentes umas das outras, o que não é algo ruim. Mas em questão de álbum único, coerente às músicas entre si, com uma mesma linha, eu tô achando o Batidão Tropical bem similar com o Não Para Não. E é isso, vamos ouvir o Não É Papel de Homem. Oitava e penúltima música. Ela tá apaixonada. Eu achei que essa música ia ser uma crítica aos papéis impostos aos homens, sei lá. Mas só sobre o coração partido mesmo. Gostei. Ah, que pena. Eu queria que a Pabllo tivesse explorado mais esse... Eu achei tão legal, tão bem posicionado. Devia ter isso em mais partes da música, ou pelo menos prolongado. Até porque, dentre todas as músicas, essa foi a que menos me atraiu. Ainda assim, eu achei bem coerente, achei bem coeso com o álbum. Só que não é o tipo de música que fez com que eu falasse... Ah, vamos favoritar. Mas é uma música que eu... Igual eu falei, é a Pabllo do Critério. Eu vou escutar de novo, de novo, de novo. E ainda assim, igual eu falei, eu esperava que fosse uma letra de crítica social. É o coração partido. A bichinha tá realmente coração partido. E é isso, vamos escutar Bang Bang, a última música. E, meu, como eu passo rápido. Que álbum curtinho. Mas vamos lá. Como ela vai finalizar. Ah, bem faroeste. Pra onde que ela tá indo? Ah, eu adoro quando ela vai pra esse anasalado agudo. Eu gosto. Ela transicionou muito bem. Você viu como ela começou de um faroeste pra, de repente... Ela transicionou de um jeito que... Eu achei quase que imperceptível. Quando o vídeo já tava ninho. Eu achei legal, gostei. E eu adoro como ela pronuncia as vogais. Bang Bang. É um anasalado... Eu gosto muito. Me gusta muito a pronunciação das vogais da Pabllo nas músicas. Eu gostei. Eu adorei esse sonzinho do faroeste. Ai, eu gostei. Me gusta. Eu adorei as partes. Muito bom. Ótima escolha. Gente, já acabou. Tá, favoritei porque eu gostei. Eu adorei as escolhas da mistura do Bang Bang com o Eletrobrega. Achei bem interessante. O Tecnobrega, né? Puts, já esqueci qual que é a nomenclatura certa. Mas, enfim, achei bem interessante essa junção. E gostei... Bang Bang Bang. Eu gostei. Achei interessante. Favoritei. E é isso. Tá. Minha análise final do álbum. O álbum como um todo. Eu acho que ele tá bem coeso. Tá bem coerente. Como eu já disse antes. Meu Deus, que bicho chato. Como eu já disse antes. Eu acho que é um álbum tipo o Não Para Não, o NPN, né? Que é um álbum que você vai perceber que existe uma unidade. Existe uma coerência entre as músicas. E não é singles separados e que juntaram tudo em um álbum. É, de fato, um álbum pensado na sequência de músicas. E até o Ultrassom, que é o que distoaria. Eu acho que ainda faz muito sentido no álbum. E é quase como se fosse o intervalo, o recreio do álbum. Pra falar, ó, tá. Agora eu vou dar uma coisa pras gaybadas lá. Mas ainda assim, é o Eletrozinho bem gostoso. Que é bem Pablo Vittar. Bem gay culture. Então achei bem interessante. Gostei. Achei um álbum bom. É um álbum que eu vou ouvir muito. E se eu tivesse que fazer alguma crítica. Pra ser uma pessoa mais... É... Sincera também. Eu acho que como teve... Foi um álbum muito raiz. Tiveram músicas que eu achei que eram quase de 2005, 2004. A diferença que teria sido remasterizada. Eu acho que eles chamam, né? Quando eles só regravam. O que é uma crítica pra mim no sentido de que... Eu achei que... Poderia ter tido em alguns momentos alguma coisa um pouco mais contemporânea. Pra não ficar tão 2005. Mas sim um 2005 misturado com coisas mais atuais. Eu acho que tiveram situações em que isso ocorreu. Mas eu queria que eu acho que tivesse um pouquinho mais essa mescla do moderno com o antigo. Porque tiveram momentos que eu achei muito só nostálgico. Sem a pira moderna. E daí acaba ficando um tanto quanto enjoativo em alguns momentos. Mas ainda assim... É... Eu não acho que isso prejudica o álbum a ponto de eu não gostar. Ou a ponto de eu não querer baixar as músicas. Até porque como vocês viram eu baixei. Mas se fosse pra fazer alguma análise sincera e mais perfeccionista. A única coisa que eu falaria seria isso. Que eu acho que em alguns momentos eu gostaria de uma pincelada mais moderna. Pra realmente misturar um pouco mais. E não ficar tanto no 2005, no 2008. E sim uma coisa de mescla. Igual foi por exemplo o Future Nostalgia. Igual foi o The Weeknd. Mas ainda assim isso não desmerece nem um pouco a coerência do álbum. O esforço da Pabllo que dá pra vir nitidamente em trazer essa sonoridade. E a Pabllo como referência desse batidão. Desse tecnobrega. Pra mim é muito importante. A Pabllo como referência nacional na música. E agora especialmente nesse estilo musical. Eu acho que é papel nosso apoiar a Pabllo. E eu vou fazer isso. Eu vou colocar já na hora de dormir. Esse álbum no replay. Pra dar muito streaming pra ela. E junto eu vou intercalar com o álbum 4. O 4 da Beyoncé. Porque fez aniversário de 10 anos. Então eu vou intercalar um álbum em seguida do outro. Até eu acordar. E vai ser isso. Vamos dar muito stream. Porque a Pabllo merece. Eu gosto muito da Pabllo. Minha artista brasileira predileta. Junto com a Isa. Então assim. Apoio demais a Pabllo. Admiro demais a Pabllo. Pra mim é uma grande inspiração. E fico muito feliz que ela é mainstream. E que ela é quem ela é hoje. Então. E o álbum tá muito gostoso de ouvir. Então. Comentem pra mim o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se vocês tiveram as mesmas impressões. Ou se vocês discordam em alguns pontos. Tô super receptivo. Acho que a gente tem que dialogar. E comentem as suas músicas favoritas. As minhas foram com certeza. Ultrassom. Gostei muito dela. Gostei de A Lua. E bom. O single né. É uma só pra chora. Triste com tesão. Tão os fãs pra ver o videoclipe. E gostei das outras músicas. Eu vou ter que ouvir o álbum de novo e mais vezes. Porque nas segundas e terceiras ouvidas. Eu acabo às vezes gostando de música que eu nem gostava. E enfim. E assim vai. Mas a princípio. Já tive uma ótima recepção com o álbum. E olha que não é fácil. Então vamos que vamos. No mais é isso. Vamos lá.